O que é o Pufinho? O que é o Pufinho? Pessoal, eu não sei que pergunta é Mas vamos decidir, tá? A gente vê o contrário do vídeo Que pergunta parou, né? Deixa eu ver, quarta pergunta Quinta pergunta foi com o Suman Mendes, né? E a sexta pergunta de Puf Essa aqui é a sétima, tá, pessoal? Não sabe, tá? Sétima pergunta, tá bom? Pessoal, essa aqui é a sétima pergunta de Puf Tá? Gente, décima sétima Pode ser? Que eu tava confundido, depois eu vou olhar direitinho Se é a décima sétima meia, é isso mesmo Gente, aqui é o Pufinho Games Né? Gente, Pufinho Games, né? Que tá do Juan Então, gente, vou ligar pra outros Jogos legais pra vocês, tá? Ele vai comandar agora Ele vai te falar pra pertinho Que tá Juan Depois ele vai falar pra você, tá? Então, pessoal Vamos agora, né, gente? Descontariado, né? Três minutinhos pra vocês, né? Hoje, né? Dia de estacionar de estudo Estudando, né? Se tranquilizando Né? Época, né? Ó Sufoco aqui no ossinho do nariz Da máscara, né? Pra não pegar Covid, né? Então, pessoal Comendo o seu alimento Não comendo os outros Pra pegar Covid, né? Quando ele estiver babado, né? Isso é perigoso, né, gente? Então tá Então, pessoal Vou ficar bem pertinho aqui, tá? Cadê ele aí, tá? O ponto Então tá, pessoal Então, gente Vamos lá Pessoal É... O que tem se caracterizado, né? Nossa pergunta, né? Se caracterizou A pergunta, né? Dos estudos visuais, né? Então Agora Simplesmente, né? Pode deixar um relatinho Com o futuro Tá bom Com vocês, né? Que esse relato Estivesse se transformando Em um artista real, né? Então tá E esse artista real também Se organiza, tá? Então, pessoal A Bianca Pinheiro Comprou coxinha pra mim Aquela Aquela Bichinha lá A menina lá, né? Então tá Nova personagem daqui, né, gente? Tem que gostar, né? A Mora Tem vergonha na cara dela De se tratar Nova personagem, né? Mas tu fala não Que ela tinha o problema dela, né? Mora Serginha, né? Ela fica se cabelando Fala com ela Acha ruim, né? Mora do Serginha Tem jeito não Então tá Então, pessoal Ela comprou essa coxinha Bem aqui No homem, tá, pessoal? Não foi no amiguinho Foi ao próximo Lá do Ribeirão, tá, pessoal? Onde eu fico Perto dos almoços Onde os professores almoços Do liceu A Bianca Pinheiro Ela foi comprar coxinha ali, tá, pessoal? Ela sabe, tá? Ela tem 15 anos, tá bom? Eu acho que Dia 1º de ma... Dia... Peraí Dia 1º de maio, né? Aniversário dela, né? Ou dia... Né? Dia 3 de abril, né? É dia 3 mesmo De abril Depois do pica-pau, né? Então tá Então, pessoal Nosso 4 de 2 agora Significa, né? Então Nosso relatinho agora Está tudo normal, né? Tem um professor meu Né? Que não teve aula hoje, né? Por causa que Juan, teve aula hoje? Teve, tá Como fez a prova? Foi bom? Foi Então tá Como eu fiz a prova, né? Hoje Ali tá professora, tá? De português Porque ela é dona de psicologia, tá? Ela é... Ela é padrinha da sala, tá? Eu tô esperando a mensagem dela aqui, tá? Para poder fazer as provas com tranquilidade, tá bom? Ela também tá estudando, viu? A menina lá, tá? O mate também, tá bom? Então Então Uma também estuda, né? Nosso relatinho também Significa Nos anúncios das provas solicitadas, né? Nosso relatinho também E o anúncio das provas Essa sétima pergunta, né? Então Como diz o professor, né? Geico Gerão, né? O Gerão, o nome é estranho Gerão Santos Almeida A mãe dele Morreu com Covid Ficou sem mãe, gente Pessoal Sofre Pessoal Ficar sem mãe É triste Ficar sem mãe Gente Professor Tá sem mãe, pessoal Sabe, meus filhos? Então, gente Meu Covid de hoje tá Às três e meia da tarde, tá bom? Tá bom Ele foi ligar Ele disse que ia ligar pra polícia militar Pra poder O corpo da mãe dele Levar pro cemitério Né? Ele vai ajudar os policiais Vai ajudar o O professorzinho lá, né? Então, pessoal O máximo Todo mundo Não tem conexão, né? Pessoal E o povo também É Muito zubiço Com aquele outro, né? Também Não deu pra escolher O outro Que o outro se der, né? Que o outro vier, né? Então A gente também Tem que ficar Muito por tudo isso também, né? Tipo assim Tem umas áreas de casa também, né? As áreas de liberdade Só me lembro Que bastante tempo já Quando eu estudava, né? Eu jogava bola Eu acho que eu tava no segundo ano, né? Porque eu acho que é lá em 2010, né? Que eu tava no segundo ano Ou 2009, tá? Que eu tava no segundo ano 2009, tá bom? Pudei pro terceiro ano Terceiro ano foi em 2010, tá bom? Eu comecei a estudar Na creche Em 2004 5, tá bom? Então 2009 Tipo do ronca Eu era Eu vi umas provas lá Que eu chegava todo dia em casa pra fazer, né? Quando eu cheguei em casa O Liberdade Aquele menino vem lá, né? Caique tava vivo Caique tava de pé no chão E os pépto também Eu sentava perto dele E eu vi assim As provas também São relatadas também, né? Qualquer as provas Significa, né? O Juan também Tava dormindo com o pai dele, né? O pai dele gostava de pescar, tá? O Juan ia pra uma igreja O Juan serviu pra igreja lá Aquela igreja é perto do Tático Eu já vi Gente O Juan foi pra uma igreja Ele foi benzer, tá, pessoal? Aquela igreja é perto do Tático Né? Um pastorzinho Um senhorzinho Que Gêmeou lá Benzeu ele Acho que é o Seu Jerôme Acho que é ele mesmo, tá, pessoal? Ele que Benzeu o Juan, tá, pessoal? Então É isso, né? Que a gente também Não teve nada Aí sim, né, pessoal? Então, pessoal Cheguei lá pra estudar, né? Eu estudei conteúdos Nem necessários Com qualquer uma das pessoas Também, né? Que eu vi no conteúdo Naquele tempo Que eu tava estudando perto do Kaique, né? Eu resolvi ir pra casa do meu amigo Que é lá no Gêmeo Liberdade, né? Eu ia lá Mas só que tava chovendo, tá, bom? Aquele perigo Que tava chuva Acho que era Que era agosto, né? Que era o dia de chuva de 2009 Porque em 2009 chovia muito Agosto, né? Antes do aniversário do Juan Depois Lá podia ser É Dia 28 E eu vi, né? Que também não era classificado, né? As matérias de estudos também E nem os estudos pra induzir, né? Então tá É muito fácil induzir, né? Eu nasci em 2004, tá bom? Ela aí nasceu em 2005, né? O mate nasceu em 2001, né? Também, né? Nem tinha nascido, né? Quando aquele tempo Virou que se perde, né? Então A gente também Deu muita felicidade quando eu vi, né? Eu comentei com meu colega meu Aquele colega, né? Que gostava de mim Acho que é o Bernardo O amigo do Augusto É o Raul Lembra do Raul? Era o amigo do Augusto Só dava carrinho pra ele, né? O Augusto Então É fácil A gente não escolher os outros Os outros finais também, né? Naquela área Também que eu vivia lá, né? Eu sempre vivia Contando com os meus amigos, né? Quanto que lá gerou, né? Também Eu também Eu existia lá no quarto lá Da Raquel também Eu vivia Vindo umas matérias lá, né? Principalmente fazer a grupo, né? De estudos também Eu fui lá na casa do meu amigo, né? Caique Oliveira, né? Não Caique Acho que Esqueci o nome dele Então, gente Lembrando o nome dele aqui Eu vou falar pra vocês, tá? Esqueci Acho que é Caique Silva É isso mesmo Caique Silva, tá? Eu fui lá nele, né? Porque tava chovendo Quando deu umas 5 horas da meia Eu fui lá na casa dele, né? Então É isso Eu fui na casa dele E vi algumas coisas Que poderiam ser faltadas, né? Que eu atravessei a pista A pista já tava molhada Cheia de esgotinho Deu umas catingas de esgoto Parece que catinga Que sai do nariz Tá uma podridão de esgoto Porque ele tava fedendo A coisa assim De esgoto aqui Lá na casa daquele amigo Naquele setembro de 2009 O esgoto também era mais fedorento, né? Pé da casa dele, né? Quando reviam algumas coisas Não necessárias Pra se falar Innecessariamente, né? Necessariamente A gente tem Convigação A ouvir Você tem Convigação A ouvir os teleputores De todos os tempos também, né? E você não tem uma sorte, né? Dizer Contra aquilo lá Contra o outro Que tá Revelando, né? Os segredos de gnatomos, né? Acho que a mãe do Ronzinho chegou, tá? Vai com sua mãe depois, tá, Ronzinho? Então tá, pessoal O Ronzinho tá com febre, viu? Que não sabe Sabe, tá? Aí o bichinho tem que falar mais cedo, né, Ronzinho? Se não, se não falar Aí vai dar vontade de vomitar Então eu tenho que falar mais cedo, tá, Ron? Não esquece não, tá bom? Já tá falando cedo Então Então, pessoal Chegando na casa do meu amigo Ele veio pra mim, né? Ele pesquisou naquele computadorzão dele lá No digital Lá no PC Porque A matriz também é muito complicada, né? Que eu estudava com ele aqui Há bastante tempo Eu arrumava amizade com ele Desde 2007, tá bom, pessoal? Em 2007 eu tava no infantil, tá bom, pessoal? Eu comecei estudar naquela escola lá Em 2007 que eu fui amigo dele Viu? Então tá Em 2007 eu acho que foi em maio, tá bom? Quando começou a ser em maio Eu arrumava amigo contra ele Caique Silva, né? Que é meu amigo, tá bom? Então Em 2007 ele tava no infantil, bichinha Era quase o tamanho de uma voz grossona assim Era gordo, tá bom? Agora ele emagreceu Agora eu dormi nessa quarentena, tá, pessoal? Agora ele tá mais adulto, tá bom? Quase a idade do Juan, 16, tá bom? Então tá É quase, né? A idade do Augusto, né? Que era mais de 16 anos, né? Eu tenho mais de Reservando uns 40 milhões de centenas, né? Pra aí ficar aquela prova real, né? O custo do GPA também O GPA, o site, era muito diferente, né? Que esse tempo Quando comecei lá na casa dele, né? Que esse tempo, né? Se ficou, né? Muito fácil Eu vou beber minha Coca-Cola Que tá faltando aqui, tá? Então tá É isso, né? É muito fácil Porque a gente não tem Misericórdia, né? Pra saber Nem o outro pra escolher, né? A gente tem que sempre Vê certo, melhor Tá muito quente, né, pessoal? A boca tá seca demais A gente bebe água, né, pessoal? Bebe refrigerante lá, tá? Então tá, pessoal É isso, tá, pessoal? Pra vocês, tá bom? E... E é muito fácil, né? Não induzir, né? Porque a área de saneamento Era muito mais básica, né? Porque o esgoto tá fedendo, né? A Caatinga, aquele esgoto Onde lá no Liberdade teve, né? Em 2009 Acho que foi em agosto Dia 21 ou dia de agosto de 2009 O esgoto tá fedendo Não sei de que rabuxo Essas coisas, né? Gostou que o povo não saneamento bem Eles não limpam bem O Prefeito de Goiás também O Senado do Caneiro, né? Também com o mercado aberto, né? Então tá O pica-pau sabe Depois eu ia falar pra vocês Como que os esgotos foram fedorentos Em 2009, tá? Ele já viu Viu? Ele já me contou um tia, tá bom? Pessoal Quem gostou do vídeo, tá bom? Lá com seu joinha Puxa Like se você gostei Tá? Mil likes Yes! Então tá Escreva no canal Ativa o sininho Aguarde o vídeo da manhã, tá? Das meninas, tá? E o pica-pau mais final de tarde Tchau Boa prova, viu? Falou E vocês vão com Deus, tá? Boa maravilha, tá? Se encontra Próximo Tchau Tchau Tchau